Tudo bem, Cláudia? Olha que bonito. Olha só. E você sabe o que é couro, né? Olha isso. Nossa, que macio. Você viu? Olha. Gente, é muito molinho. A gente veio fazer feminino assim. Ah, que dor. Mas eu vou pedir lá. Olha aí. Mas a gente tem lá uns modelos femininos também assim. Gente, que lindo, né? Mas esse é um espetáculo. Adorei. Será que eu levo isso pra minha casa também? Eu acho que eu devia ter levado. É? Eu acho. Acho que daqui a pouco eu entro o sapato. Eu falo pra você, arruma no armário um assim com a ponta pra cá e o outro ao contrário, que aí cabe o dobro de sapato. Você sabe que já tá assim. Então tira os que tão velhos. E fica com esse, tá lindo. Arrasou e bom, que é baratinho, né? É. Por bom e tal, né? É. Vamos começar com a Anne? Vamos. Anne traz uma bota que é o sonho de consumo de todo mundo. Ainda tô. Olha que linda. Olha só. E você viu que ela tem aquele detalhe de print? Olha só que gracinha. Parece um tecido, né? Que lindo, ó. Olha no vídeo como fica bonito. Ficou chique, né? E você viu que a gente colocou nela uma calça bem justinha, tá? Olha só que visual que deu. Se você colocar uma saia longa, se você colocar uma pantalona, se você colocar de repente uma saia com uma meia fio 80, também fica bonito. Tudo fica bom, né? Fica. E esse é legal que esse tom de marrom, não é? Olha só que brilho. Não é um café, não é um caramelo, mas é lindo. É, bota com cara de mulher, feminina. É. Não parece bota masculina que você... Aquela que você vai lá no... Que é um emprestado, né? É, você vai lá no armário do teu irmão e pega, entendeu? Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Essa é linda. Obrigada, viu, Anne? Agora, a Val. Gente, que sapatilha linda. Olha, primeiro, olha que florzinha mais delicada. Um floral tão pequenininho, bonito, né? Não é? Você viu? E essa tonalidade, esse meio begezinho, ó, meio... Olha só que lindo. Se você soubesse o que, ela é confortável. Tem jeito, né, de ser confortável. E sabe o que parece? Parece que ela é tão molinha, tão molinha, que você pensa que tá descalça até, né? Mas a sensação é essa mesmo. E quando a Val veio andando, eu falei, gente, esse negócio é muito molinho, muito gostoso. Parece que ela veio flutuando, né? Parece. Lindo, né? E olha que bacana. Imagina se você colocasse essa sapatilha com um look preto. Nossa, vai arrasar. Mas é que enfeita o teu visual. Olha lá que linda só. Até com uma calça branca, fica bonito. Fica bonito com calça branca. Você pode usar com bermuda, com tudo, olha. Ai, lindo mesmo. É um calçado de sugestão, sabe quando a mulher tá esperando a menina? O melhor momento da sua vida. Que o pezinho incha, né? Incha, que você precisa de conforto, assim, isso é ideal. Bom, e pra todo mundo que não abre mão do conforto na vida, também é uma boa pedida. Obrigada, Val. Agora, Vanessa. Ah, olha isso. Isso eu não conheço. Parece um tamanho confortabilíssimo. É. Essa é aquela linha super confortável, que tem um amortecedorzinho, entendeu? Que é ideal também, voltando, pode ser as grávidas, entendeu? Eu tenho uma prima lá no interior que chama Aparecida. Ela fez uma cirurgia há uma semana. O que eu fiz? Peguei e mandei um pra ela. Ai, Aparecida deve estar te agravizando até agora, porque tem jeito de ser super confortável, né? É. E ela pegou hoje, me ligou e falou assim, isso aqui é uma delícia pra dar. Tem jeito, muito, né? E olha só, e ele tem outras cores também. E olha só, olha que chique, não é? Sabe o que eu achei legal? Até pra quem trabalha muito tempo de pé, seja um sapato bonito, mais confortável, que boa pedida, né? Também, olha só, olha só aquele dia que você quer também ficar na praia ou ficar na tua casa, perfeito. E é bom eu ter falado assim, ele é tão bom pra você ficar em casa ou na praia, que também você pode levar no teu lazer, se você for no shopping. Sim, em qualquer lugar, né? Agora, olha essa bolsa. Gente, que coisa absurda de bolsa linda. E olha o detalhezinho mais escuro. É. No acabamento bonito, né? Olha o bolso. Olha na frente dela. Olha que linda. E olha o cinto. Está perfeito. Isso, ele vai desde o 38 até lá em cima, entendeu? Bonito, ó. Não é bonito? Pra cheirar. E essa cor meia rosa assim é legal, porque ele vai com tudo que você tem no teu armário. Eu tenho certeza disso. Também. Pode confiar. Oh, lindo. Obrigada, Vanessa. O Danilo, esse tênis. Olha, na verdade, essa marca, quando a gente fala nessa marca, todo mundo fala assim, Ih! É caro. É caro. É. Se você comprar em outro lugar, até pode ser, mas na Pontal não é mesmo. Não. Nada é caro. Nada não é caro. E sempre lembrando que a gente trabalha com todas as marcas de tênis. As principais e melhores marcas, né? Agora... Esse cinza está bonito demais. Bem que você falou cinza. Esse é um lançamento. Danilo, fica um pouquinho do lado. Olha só. Olha só essa combinação de cor. Amortecedor ali também, ó. Que lindo. Bonito, né? E o detalhe da sola branca. Eu gosto quando tem esse filetinho branco assim. Você gosta? Eu também, porque eu acho que ele enfeita o teu visual, levanta a tua produção. É, e quando você coloca uma calça bem estonadinha, clarinha, como ele está usando, olha que bonito que fica. Bem você ter falado isso, né? Porque às vezes eu tenho falado muito aqui que a gente pode usar o tênis com o caso de alfaiataria. É verdade. E tem alguns homens que tem uma certa resistência a isso. Então, senhor, quer começar? Vamos ver o sapato cinza. Olha como vai ficar bonito. Vai muito lindo. Eu adoro o sapato cinza também. Obrigada, Danilo. Agora a Suelen. Ah, olha isso. Ah, gente, que sapato lindo. E no tom da moda. É, como é que é o nome? Borgonha. Borgonha. Olha só. Chique, né? E você viu o salto? Olha aquele salto que é universal, que toda mulher tem que ter. É mais confortável, né? É, uma delícia. 5 centímetros. E você pode usar ele no teu trabalho, você pode usar ele se você tiver uma festa, um casamento. Agora, sabe quanto ele custa? É melhor você. Eu vou chutar. Deve ser uns 240 na concorrência, na ponta, uns 170. Com esse valor você compra 3, 4. Como 3? Como 4? Porque ele custa R$ 49,99. Só R$ 44,99? Não, R$ 49. R$ 49? E R$ 99. Mas é muito barato. Não é? Olha, num sapato desse, você olhando, você acha que é uns quase R$ 200. É, na cor que você falou da moda. Chega, né? Lançamento, R$ 49,99. E aí, já que você está fazendo a economia, já leva essa bolsa que é maravilhosa, preta, clássica, né? Preta é um coringão. Linda mesmo. E olha o cinto. Eu vi. Gente, esse cinto, por aí você pagaria uma nota também. Já que é pontal, eu sei que tem um preço fantástico. Aí você fala assim, nossa, mas aí eu vou levar tudo. E aí, como é que tem um jeito mais gostoso para pagar? Tem, cartão, pontal em 10 vezes, fixas. Olha aqui, você faz esse cartão aqui, todo mundo anda sempre com o CPF, o RG na bolsa ou na carteira. Então você faz esse cartão, demora 5 minutinhos e você compra em 10 vezes. Fixas. Fica muito mais fácil, né? Vamos falar. Aí dá para comprar tudo. Dá para comprar tudo e mais um pouco. Obrigada, viu, Suelen? Agora, a Dani. Ah, olha. Ah, gente, olha que laranja lindo desse tênis. Já é um lançamento do verão, hein? Então, que lindo, né? Não é? Na hora que a Dani entrou, eu vi de longe. Falei, gente, esse laranja está um luxo, né? Porque é difícil você achar tênis assim, lindo, simples, numa cor legal. Olha só que bacana. No caso, a gente fez uma produção dela com jeans. Olha que lindo que ficou. Ficou muito bonito, né? Dá assim um destaque, não dá? Imagina se colocar uma calça preta. Ah, com tudo vai ficar bom, né? Não vai ficar? Legal que eu coloco um blazer laranja. Às vezes as pessoas falam assim, mas será que pode usar um calçado da mesma cor da roupa? Fica bonito, né? Fica. Fica, essa aqui é uma grande tendência, ó. Muito lindo. Pode usar sim. Arrasou. Você devia ficar com esse, viu, Dani? Está muito bonito. E a cara dela, não é? É porque ela tem cara de mulher moderna. É, não é a cara dela? Olha aí, ó. Eu, no seu lugar, já comprava. Obrigada, viu, Dani? Agora, a Isabel. Olha isso. Ai, gente, olha, eu sou louca por sapato bicolor. Eu acho que ajuda tanto. Agora, esse é tricolor, porque tem um azulzinho com uma tonalidade um pouquinho diferente em cima, olha. Exatamente. Olha só, e você viu o detalhe da frente, que lindo? Bonito, né? Com a vivela, né? Não é chique? Muito. Você falou tudo chique, é um sapato de mulher fina. Quando você chega, você já fala, gente, que mulher elegante. Olha o sapato que ela está usando. É verdade, muito bonito, viu? Adorei. E um saltinho, gente, também bem confortável, que facilita bastante para a gente usar no dia a dia. Sabe aquele dia que você vai andar muito a pé, ou vai ficar muito em pé? Esse é um calçado ideal. Muito lindo. Obrigada, viu, Isabel? Agora, a Val. É Val? Não. A Ana. É, aqui está a Val, esquece. Olha, que bota linda. Não, dá uma olhada. A hora que eu cheguei aqui hoje, a Débora já tinha trazido, eu falei, gente, que bota é essa? Linda, né? Dá uma olhada, não é? E você viu que ela é camurça. Eu vi, mas olha que legal, porque ela fica, primeiro, soltinha na perna. Então, a mulher que tem aquela perninha mais gordinha, vai ter também uma bota adequada. É, olha só que bota linda. Linda, né? E olha o detalhe, gente, da fivela no acabamento, que bonita. Você viu que ela tem um zíper ali por dentro, né? Linda, né? E ela meia, atrás é um pouquinho mais curta. Olha só que linda. Bonita. Agora, olha a bolsa, legal pra você que vai viajar, vai levar só um pouco de documento, o resto na mala, pra você que vai pra balada. Ideal. Não é? Essa é uma bolsa ideal pra balada, que de repente você segura, você põe ali o quê? O teu cartão de crédito, a chave do teu carro, aquela coisa. O tamanho certinho. Certinho. E o cinto, que mais uma vez com o elástico regulável. Aí você vai do 38 até qualquer tamanho. Muito lindo. Ah, mas eu tenho que falar o preço dessa bota. Quanto? Você sabe o preço? Eu sei, eu não resisti, eu vou falar. Porque eu quero que todo mundo corre pra lá, porque é imbatido. Quanto? R$ 149,99. Nossa, só R$ 149,99? É. Que barato. Na concorrência vai pra mais de mil. Ah, vamos aproveitar. A gente é hoje, acessa o site pontal.com.br. Obrigada, Viúna. Puxa. Agora, Val, pra gente encerrar. Olha que tênis lindo esse. Esse também, ela não veio flutuando, você viu? Que luxo. Essa é uma cor não tão forte quanto aquela, mas olha que bonito. E olha que lindo que é o elástico no lugar do cadarço. Esse aqui, ela sabe que ele... Sem fio, pé, rapidinho, tá pronta. Eu adoro coisa prática. Eu também. Sabe que a pessoa tá todo dia meio perdendo hora? Eu perco a hora batendo papo. Lindo demais. Arrasou? Eu também, sabia. Você também quer que a gente curte falar. Obrigada, Viúval. E pra encerrar agora, assim, a Anne com um tênis... Ai, jeans! Que luxo! Lá atrás, no tempo da nossa mãe... Ai, faz tempo, hein? Tia... Olha só, mas olha isso com o apelo de moda. Que lindo, gente! Detalhezinho atrás. Eu vi o detalhe que parece um zíper. É, olha lá. Ai, é, tipo um zíper. Ai, luxuoso, hein? Não é luxuoso? Maravilhoso. Vou pedir pra todos entrarem e lembrar que a gente encontra lojas Pontal aqui em São Paulo, Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano e Taboão da Serra. Mas quer pegar o endereço da loja pertinho que tem na tua casa, no teu trabalho? 0800 17 23 55. 0800 17 23 55. E o site, porque no site você compra... Gente, recebe rapidinho. É dois dias, é tão rápido. É, rápido. Pontal.com.br. Facinho. Quem ajudou no doce? Cais e Dicas Biju. Tão lindas, mas vou te falar. Arrasou, você. Arrasei. 10 estrelinhas, essa moça hoje. Beijo, obrigada, viu? Beijo, bom final de semana, tá? Ah, você também. Gente, cada coisa bonita, né?